Bom, e agora a reação do presidente Jair Bolsonaro. Um dia depois de o Tribunal Superior Eleitoral ter pedido ao Supremo Tribunal Federal para que Jair Bolsonaro seja investigado no âmbito do chamado inquérito das fake news, que apura a disseminação de supostas notícias falsas, o presidente afirmou que não vai se intimidar e continuará defendendo o voto auditável nas eleições de 2022. Vamos acompanhar. Só lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade duas medidas contra o presidente Jair Bolsonaro. Os ministros que compõem o TSE aprovaram de forma unânime uma portaria da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral para a instauração de um inquérito administrativo contra o presidente da República e também pediram para incluir Bolsonaro no inquérito das fake news, que tramita sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Augusto. Quem está por trás disso tudo, a instituição que está por trás disso tudo é o Supremo. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aliás, a justiça eleitoral não existe em países desenvolvidos. Existe no Brasil e em outros poucos países. É uma coisa que podia perfeitamente acabar. Mas é natural que eles gostem de coisas que existem no Brasil e em alguns poucos países, que é o caso da urna que usamos atualmente. Quem está por trás, então, repito, é o Supremo. E no caso, o Barroso tem desempenhado um papel fundamental. Ele fala em defesa das suas ideias como um advogado. Eu vivo repetindo que o Supremo não tem juízes. Só o Fux foi juiz de carreira. São advogados. Ele defende esse sistema, que ele faz questão de manter, com a mesma ênfase com que ele defendeu a inocência do César Batiste. Ele era o advogado. Ele dizia, inocente, inocente. O Batiste desembarcou na Itália e já foi logo confessando tudo, que era culpado e bota culpado nisso. Envolvido em quatro assassinatos, ou execuções, como eles preferem chamar. Então, a ênfase dele não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E eles mentem, né? Os advogados, para argumentar, mentem. No caso, mentem com uma toga, né? A protegê-los. Eles falam que é voto impresso. Eles insistem nisso aí, para passar a sensação, a impressão de que vamos voltar ao sistema antigo. Não se trata disso. Ele sabe que é assim. Mas, cabe ao Supremo garantir a ordem jurídica. Nesse caso, usando o TSE, ele está estimulando a desordem jurídica. A segurança jurídica, ele está estimulando a insegurança jurídica. Quando lhe cabe zelar pela segurança jurídica. E mais, o Supremo tem de interpretar a Constituição. Ora, esse negócio de sistema de votação não está na Constituição. É que o voto é direto, livre. Mas, essa história de que é com urna eletrônica ou não, não cabe ao Supremo se transformar em partido, defender uma ideia, como se fosse um partido, e criar uma crise institucional. Porque eles estão tratando com desrespeito o chefe de outro poder, que é o poder executivo. Porque é isso, intimar para esse inquérito, que é uma ilegalidade, que não podia convocar ninguém, intimar ninguém, prender ninguém. E, no entanto, continua funcionando e agora eles submetem o presidente da República à condição de investigado. Estão malucos. E se o presidente disseram, não vou, como deveria dizer. Aí eles vão acusar o Bolsonaro de criar a crise institucional. Quem está criando é o Supremo, que deveria zelar para que acontecesse o contrário, para que o país se sentisse seguro. Com esse Supremo, só o próprio Supremo parece sentir-se em segurança. Antes de passar para você, Ana, nós vamos mostrar agora um vídeo da deputada Tabata Maral, ainda falando sobre a questão do sistema de votação. Vamos acompanhar. O que eu sei é que essa questão, hoje, do voto impresso, ela está derrotada na Câmara. E ela está derrotada, inclusive, porque as lideranças partidárias, para além da oposição, se posicionaram. E aí, trazendo um pouquinho da experiência de quem vem da periferia. Eu ouço falar em voto impresso, a única coisa que me vem à cabeça é compra de voto. A quem interessa que você tenha um comprovante, a quem interessa que você possa tirar uma foto, a quem compra voto. E se isso acontece na periferia de São Paulo, imagine vocês no interior desse nosso Brasilzão. Então, para mim, é um disparate, sabe? Diga, Ana. Bom, isso que nós acabamos de ouvir é disseminação de fake news, desinformação, ou apenas a deputada aí não está muito bem informada do que acontece. Na PEC, não leu nenhum relatório. Fica aí a pergunta ao ministro Salomão, ao ministro Barroso, ao Alexandre de Moraes, se Tabata vai ser aí incluída no inquérito de fake news, porque não é verdade o que ela disse. Primeiro que quando entramos na cabine de votação, o mesário, você sempre tem que colocar o celular ali, você não pode tirar foto da urna eletrônica. Segundo que ela fala que do comprovante, que o eleitor vai sair com o comprovante, isso pode acarretar aí voto de cabreço, a compra de votos. Isso é mentira, isso é mentira, porque o eleitor não tem absolutamente nenhum contato com o voto físico. O papel, o contato, o papel ali, o voto impresso aparece através de um visor apenas, o eleitor nem toca nesse voto impresso e aí o eleitor confirma, sim, o que eu coloquei na tela eletrônica é o que está no papel que ele vê através do visor e aí ele aperta ou confirma e o voto físico cai numa urna escura e lacrada. Então, isso que a deputada disse aí não é verdade, é desinformação. Agora, o interessante é que o próprio TSE defende isso, que a auditoria já acontece, é só checar o boletim de urna ao final de cada sessão. Então, a gente vai ser chato, Vitor, mas a gente vai repetir mil vezes, não tem problema, a gente repete. O problema não é o boletim de urna ali ao final de cada sessão, o problema é a viagem do voto em relação ao que o eleitor apertou na tela e o que sai no voto impresso. Aí a gente repete mais uma vez. O relatório da Polícia Federal a convite do TSE em 2016 não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. É a viagem que faz o voto. Então, isso que a deputada Tabata disse aí é fake news, é mentira. O eleitor não tem contato nenhum com o voto. Agora, engraçado que ao mesmo tempo que eles acham que o próprio TSE, Barroso, Fachin, dizendo que é um pré-fascismo a população pedir o voto impresso auditável, o TSE, o ano passado aí, tentou, começou a colocar no debate público a avaliação do voto online, no voto na internet ou por celular para as eleições de 2022. Ou seja, se isso aí que o TSE quer propor não é exatamente o receio da deputada Tabata do Amaral aí, exatamente você printar a tela em quem você votou, ela está preocupada com isso, ela não está preocupada com o voto online pelo celular, mas com o voto impresso onde o eleitor não tem o menor contato com o voto físico, isso é pré-fascismo, como disse o Fachin, isso é coronelismo, como ele colocou. Então, o que esses ministros estão fazendo aí, eles não estão batendo o bumbo aí contra o presidente Jair Bolsonaro, não. Só eles estão batendo o bumbo contra a nação brasileira, uma pauta que há muitos anos, que não é de agora, uma pauta justa, que há muitos anos está sendo discutida, foi muito discutida por outros partidos, PSDB, MDB, Simone Tebet, Carlos Sampaio, Rodrigo Maia e que agora virou coronelismo, virou pré-fascismo. É uma piada, a gente tenta manter aqui uma certa calma, mas diante de tanta histeria, do pânico e de tanta estêmina, de tanta resiliência contra uma pauta justa, é muito difícil a gente manter a calma, principalmente ouvindo que isso é uma pauta pré-fascista. Pré-fascismo é que o que esses ministros e esses parlamentares, como a ministra Tabata aí, querem instaurar, a população quer uma pauta e o que eles dizem? Calem a boca, é assim que vai ser, nós vamos contar do jeito que tem que ser contado. Nós fechados numa sala e vocês parem de questionar. Para fecharmos, Fiuza, rapidinho, temos um minuto, que achou aí do vídeo da deputada Tabata, Fiuza. Não, acho que a Ana já disse tudo, né? Infelizmente, nós estamos aí numa feira de discursos. Então, assim, para aqueles que estão, eu acabei de me referir à bolha em que se sentem protegidos os ministros do TSE, do STF, se formou realmente uma bolha, um lugar artificial onde não se vê o povo na rua, não se vê, não se registra. A manchete que a Tabata, o ministro Salomão, o ministro Barroso, as manchetes, as notícias que eles leem, só mostram que eles são os combatentes contra o voto impresso, que eles mentem reiteradamente, dizendo que é a volta ao voto impresso. E essas manchetes não mostram o país inteiro na rua durante o dia, durante um dia histórico. Então, o que encoraja essas pessoas para transformar as suas ações em ações que podem ser representativas de grupos particulares de interesse, não tem vários desses deputados que são, digamos, criaturas de grupos de interesse, não é isso que a gente tem visto? As relações se estreitando entre gabinetes, através de corredores, rua se esquece. Rua se esquece. Porque o que nós vimos no dia 1º de agosto, nas ruas, qualquer desses heróis de manchetes ocasionais, sair na rua para fazer esse discurso, para dizer que esse discurso é o voto ou voto de papel que é fraude, você vai levar, no mínimo, uma boa vaia. Então, eles estão apostando na bolha e a bolha é um lugar onde não existe a democracia. Então, vamos lá.